Trazer as informações a respeito desse caso, adiantamos no primeiro momento, bandido, bandido, ladrão, 157 do Código Penal, é aquele que vai trocar tiro com a polícia, é aquele que vai sacar a arma e vai, e ele acha, na cabeça dele, ele acha que ele vai conseguir matar um polícia, que ele vai conseguir fugir, etc. É aquele ruim, é o tal do sangue ruim. E aí, Fábio, acabou acontecendo, evidentemente, aquilo que ninguém queria, e até a polícia é assim, viu, turma? A maioria dos policiais, a gente conhece e sabe do que está falando, a maioria não quer esse resultado, porém, você tem que reagir, e aí é uma ação legalista, você tem que reagir, dentro de uma terminologia que eles mesmos utilizam, de reagir a uma injusta agressão, e aí os policiais reagiram, e aí deu ruim para o bandido, né, Fábio? Exatamente, Colin, como nós adiantamos, né, esse bandido acabou morto, então, né, esse confronto com os policiais, ontem à tarde, lá na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Mas, para as pessoas entenderem direitinho esse caso, vamos lá para o início, no mês passado, quando esse suspeito, segundo a polícia, participou, então, de uma ação violenta, um assalto violento a uma dogueria lá em Assis, criminosos armados que invadiram esse estabelecimento, e acabaram roubando, inclusive, a arma de um agente penitenciário que estava ali no local. Bem, desde então, desse dia, do dia desse crime aí, os policiais, então, estavam investigando, né, a Polícia Civil investigando esse caso, identificou alguns suspeitos, e descobriu, então, que esse suspeito, o Gabriel Mendes, de 22 anos, estava escondido, então, lá no Paraná. Ele, inclusive, já tinha mandado de prisão expedido, era considerado um foragido da Justiça. A polícia do Paraná, então, foi acionada, os policiais foram até o endereço e localizaram o Gabriel. Mas, quando chegaram lá para dar a voz de prisão, ele sacou um revólver e começou a atirar contra os policiais. Segundo a polícia, não houve outra maneira de contê-lo, a não ser o atingindo. Ele foi atingido aí por vários disparos e acabou morrendo, então, no local. Na casa, onde ele estava escondido, segundo a polícia, foram encontradas aí algumas porções de crack e também de maconha. Além do revólver calibre .38, que ele usou, então, segundo a polícia, para atirar contra os policiais, que também foi apreendido. Chega ao fim, né, desta maneira, essa história, pelo menos um dos suspeitos, então, identificado, apenas 22 anos, né, morto, então, lá na cidade de Londrina. Claro que as investigações continuam, porque outras pessoas participaram desse crime. Colim, volto com você.